Então vamos mostrar um tipo de cirurgia aqui de artroscopia, tá? Só relembrando aqui. Aqui tá o meu joelho, a patela, o tendão patelar. Aqui seria um dos portais artroscópicos e aqui seria o outro. Se eu afastar a patela aqui pra facilitar a visualização, eu percebo aqui o corno anterior, o corpo e o corno posterior. E aqui imagine que é uma falha do menisco, uma lesão tipo flap. Lá na hora da artroscopia, eu vou começar a usar um aparelho, começar a mexer aqui, perceber que ele não tá no formato ideal. O formato ideal seria exatamente esse formatinho arredondado. Então, após eu avaliar a lesão, eu vou utilizar algumas pinças. Nesse caso aqui, eu posso usar a tesoura artroscópica. Ela é bem fininha, ela é um material bem delicado. E eu vou aqui pela periferia do menisco, vou começar a removê-lo. Então, veja que eu vou fazendo aqui o contorno do menisco. Veja que aqui, eu já percebo o flap, o flap meniscal. E aí eu vou cortando na borda. E bem aqui também. Eu posso usar também a pinça basket. A basket, ela é um pouco mais grosseira. Veja bem que ela é um pouco maior que a outra. Então, a basket, ela vai aqui cortando o meu tecido meniscal. Quando eu acho que eu já soltei praticamente toda a lesão, eu vou aqui com a graspe. A graspe, ela não corta. Ela é apenas uma pinça forte pra conseguir pegar o menisco. Então, eu venho aqui. Às vezes eu preciso rodar um pouco. Eu percebo que ainda tá preso. Quando eu percebo que tá preso, eu tenho que novamente ir lá com o aparelho. No caso aqui, eu posso ir com a tesourinha artroscópica. E por baixo da lesão, eu termino de soltar. Pronto. E após isso, eu vou com a pinça. Vai literalmente abocanhar o menisco. Então, aqui tá... Tô mostrando a remoção da lesão. Veja que sempre ficam fragmentos de menisco aqui, ó. Eu tenho alguns fragmentos aqui que ficam. E aí que eu uso a lâmina de shaver. Que seria esse motorzinho aqui. Ele é um motor de alta rotação. Eu coloco aqui. E ele acaba aspirando a minha lesão. Certo? Acaba aspirando esses fragmentos aqui. Então, após eu remover os fragmentos. Eu vou novamente avaliar o meu menisco. Então, quando eu olho. Eu percebo que ainda não tá como eu queria. Que ele tá com algumas alterações ali na forma dele. Perceba aqui que ele não tá extremamente liso. Não tá tão aboliado. E aí eu vou novamente com a pinça. Essa aqui seria a pinça basket. Eu vou com ela. Pelo portal artroscópico. E aí eu vou... Removendo esses fragmentos aí. Esse menisco não é um menisco real. Portanto, aqui. A gente percebe que vai ter sempre alguma alteraçãozinha nele. Já que ele é um menisco feito de borracha. Mas eu ainda posso vir com a lâmina. A ponteira de rádio frequência. Que seria esse cabeçotezinho aqui. E aí eu vou na região. E faço uma cauterização. Na região posterior. E aqui nessa região mais anterior também. Ela quem dá o acabamento final. Seria exatamente essa ponteirazinha aqui. Certo? Só por curiosidade aqui seria o ligamento cruzado anterior. E aqui o menisco medial. Está terminada a cirurgia. Está terminada a cirurgia. Está terminada a cirurgia. Está terminada a cirurgia. O que é isso?